Aí rapaziada, tá todo mundo reunido aqui hoje porque a melhor addon de One Piece se atualizou, mano. Chegou a OnlyFruits V10. Cês estão prontos pra testar, véi? Após. Aí, Crazy, vem cá. Vambora. Mano, por que cê tá segurando uma arma pra mim, véi? Por que quem não deixar um like vai tomar um tiro, que deu veneno. Ah, beleza. Ah, beleza. Beleza, beleza. O cara só matou o venenoso aí. É veneno, de boa, mano. Beleza. Nossa, olha esse movimento. Tem o T-Civ aqui nessa... Caraca! T-Civ. Caraca. O que cê tá fazendo, mano? Eu tô me bugandinho aqui, ó. Ah, entendi, entendi. Ah, olha aqui, Konobat, Konobat. Caraca, mano. Ele faz a perninha e o soquinho. Ah, depois eu vou mostrar um negócio pra vocês que eu vi que chegou. E aparece o dano, aparece o dano. Ó, cada um escolhe uma raça. Sim, assim vai aparecer o dano, Loshi. Beleza, eu vou ser caçador de recompensa porque agora toda raça tem skill, mano. Toma. Aí, caçador de recompensa. Tá, pera, mas a raça a gente escolhe qual. Calma, a raça, vamos cada um escolher uma raça. Qual cês querem? Pra mim, qual que é o skype? Então tá, skype. Tu é o que, ô veneno? Ah, vamos, sei lá, tritão aí. Pode ser tritão. Pode ser tritão, então. E você? Não, eu ainda não escolhi se eu sou pirata ou pá. Cês são o quê? Ah, eu sou caçador de recompensa. Pirata também? Ah, dois piratas, não tem problema não. Eu sou funcionário. Não, não. Vou marinho, então. Vou marinho. Uma dúvida, é botão direito que muda a raça ou botão direito que escolhe a raça? É... É shift que muda a raça. Shift que escolhe a raça. Ah, tá. Tá, qual você vai pegar? Você vai pegar ciborgue? Ô, Lógico, o cara já pegou os capiços, Zé Ruela. Ô, peguei, peguei mink, mink e mink. Nossa, só porque eu peguei mink e mink. Então, você se borgue. Fica como é que você tá, mink? Tá no cachorrinho? Ah, eu tô cachorrinho. Mink não vem em skill, não. É, meu cachorrinho. Você tem skill, você tem CV? Não, não precisa ser diferente aqui nada. Não, deixa eu entrar aqui no game mode. Eu sei que no game mode tem, cada um tem uma skill, tá ligado? Ó, vamos ver aqui, ó. Aê, agora eu sou se borgue, tá bom? Ah, aqui, ó. Skill, ó. Peguei aqui as skill, ó. Cadê? Nossa, mink. Caralho, espadachim. Ah, quem tem? Eu tô pegando aqui, ó, no game mode. Ó, tem a mink skin. Olha pra cima. Tem que olhar pra cima pra rolar comigo, tá bom? Meu Deus, mano. Ó, isso daí é a sua. E vamos ver a minha habilidade, ó. Ah, ficou super rápido, se liga. Nossa, vê a sua, T-Siv. Deixa eu ver o meu. Ai, que da hora, mano. Que massa, velho. Pô, deixa eu ver aqui. Nossa, tem estilo de luta dos... Olha aqui, ó. Ó, tem o... Calma aí. Estilo de luta. Tem espadachim, nitty gear, é, lá o strike e o dragon twist. Como é que usa? Eu não sei, eu tô tentando aprender, ó. Vamos ver. Tá. Não, o meu, como é que usa? Ah, eu empurro vocês. Eu ainda não sei como funciona esse daqui direito, não, ó. Mas tem negócio de skill. Caraca, que massa, velho. Será que é com a espada? Deixa eu ver. O Veneno tinha skill também? E o outro... Eu tenho, só que a minha não tá pegando. Ah. Deixa eu ver se eu... Eu acho que tem que liberar, mano. Beleza. Cara, eu tô começando a entender. E vocês viram que agora também tem profissão aqui no negócio? Aham. Eu posso ser atirador. Pode escolher atirador? Aham. Tá, tem médico, tem cirurgião, ferreiro, consultor, cozinheiro. E você, médico? Alguém pega... Alguém pega... Nossa, mano. Que da hora, mano. Eu vou pegar espadachim, velho. Ah, agora que eu venho com esse estilo de luta. Sim. Oh, pega o arqueólogo, só pra ver o que acontece. Sim. O da hora, rapaziada, é que agora também nessa Adam tem três tipos de vendedor. E cada um vende alguma coisa. Mas que nem tem esse que vende aqui só espadas e armas, ó. Muito massa. Tem esse daqui que é o normalzinho, que vende as chaves. Bem tranquilo. E esse daqui vende o haki colorido, mano. Tem vários haki coloridos agora, rapaziada. Mano. Da hora. O Adam tá insano, tipo... Olha aí, como é que compra? Aí, ó. Aí na lojinha. Mano, ó. Entra todo mundo no GM aí, só pra vocês verem. Olha o tanto de coisa que tem em nova. Oh, tem muita roupa nova também. Tem roupa de marinheira agora, que antes não tinha. Olha aqui, ó. Pode ser em Goku. Nossa, olha. Olha o Kid. Tá puxa. Nossa, do Kizaru. Aqui, ó. As coisas novas que chegou. Ciborgue. Up. Olha o chapéu do Sengoku, cara. Que massa, véi. Caraca, mano. Tem muita coisa nova. Olha o chapéu do Kuma. Mano, tem muita coisa nova, rapaziada. O chapéu do... Olha o do Roger. O barco já tinha, já, né? Sim, o barco já tinha. Cara, depois... Vamos matar o Rayleigh, só pra prender os haki? Cada um pega um haki colorido. Ah, eu entendi. Eu entendi qual é a minha habilidade. Qual é a sua habilidade? Tipo, conserta os meus itens, tá ligado? Ah, você é construtor? Conserta. Não, é porque eu sou ciborgue. Eu sou... Sei lá. Eu acho que, tipo, ele pega a minha habilidade lá do... Ah, tô ligado. Ele pega... De construir as paragens, tipo, de modificar as armas e tal. Agora, se liga. Isso que é o nome do personagem lá. É do Frank, né? Sim. Isso é do Frank. Ó, quero ver uma coisa. Haki. Beleza. Eu vou haki, ó. Agora o meu é colorido, ó. Olha, ele fica pulsandinho aqui, ó. Da hora que é. Ó, amarelo. Da hora, né? Da hora. Ó, o Adam tá da hora, mano. Também tem a nova animação pra isso daqui, ó. Tem que pegar level 50, ó. Barra, ó. Ó, se liga. Nossa. Olha que legal usando a espada. O bom é que a gente tá descobrindo tudo da Adam também, né, mano? Caraca, mano. A minha habilidade de cura, aparentemente, eu curo. Caraca, massa, mano. Dá um tapa em mim aqui, Crazy. Ou o tiro dá muito dano, Crazy. Papo 10. Eu não tô conseguindo te bater. Vai. Bate aí. 30 de vida, bate mais. Pode bater? Tá, pera, calma aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Usa essa habilidade. Bom. Pera aí. Olha, 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 Caraca, você viu o médico. Pode tirar uma maletinha aqui pra curar. Tá, deixa eu ver aqui. Me bate de novo aí, rapidão. Vê. 30, bate de novo. Calma. Tá dando com 19. Nossa, mano, minha vida subiu muito. Você se curou? 30 já. Caraca, mano. Caraca, isso aqui é muito legal, velho. E o construtor tem negócio pra construir navio também. Mano, tá muito da hora, velho. Nossa, velho. Nossa, muito da hora, velho. Tem muita coisa nova, mano. Ó, eu vou pegar esse daqui. Mano, eu vou pegar um monte desse daqui só pra ficar pegando todas as profissões. Mas, ó, se liga, médico, você já mostrou, atirador também, cirurgião, ferreiro. Ah, ferreiro é pra consertar as armas, né, Loche? Ferreiro? Deve ser. Você não percebeu qual? Cozinheiro. Eu peguei atirador. Oh, cozinheiro. Olha aqui, cozinheiro, vem. Nossa, se eu clicar com o botão direito, eu faço comida. Olha aqui. Sério? Aham. Caraca, mano. Tá massa, velho. Faz o rango pra mim, faz o rango pra mim. Tem que esperar um tempinho, mano. Tem que esperar um tempinho, velho. Ó, calma aí. Nossa, tem que esperar um tempinho. Você vai conseguir curar vocês também? Eu acho que sim, ó. Deixa eu ver. Ó, batendo em 1 de 0. Tô com 13 de vida. 13? Tá curando pra fazer. Curou você? Ainda não. Mas tem seringa na rama, né? Não, tem seringa. É. É, então, eu tô usando uma seringuinha aqui. Só que eu acho que só cura eu, acho, hein. Deixa eu ver. Porque, pô, se curar seu outro amigo, seria muito legal, gente, sabe? Tipo, a tripulaçãozinha e tal. E a raça da Skypie, como tá? Qual é a habilidade da raça Skypie? Não. É isso aqui só. Ah, só isso? Essa é isso. O pulinho, né? Cara, isso aqui é muito bom pra quem tem fruta que não voa, tá ligado? Pra fazer uns taques aéreos e tal. É mesmo, né? Pra não ficar só no chão. Cara, eu gostei. Tem uma nova animação quando bate também. Ô, chegou o barco do Ace. Olha aqui. Chegou? Olha o barco do Ace. Toma. Nossa, acho que tem que ir pra água. Também acho que tem que ir pra água. Vamos, 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 vamos. Coloca o barco do Ace na água. Olha aqui. Será que ele é rapidão? Vamos ver. Não. É bem nem... Não, na real, ele é rápido, sim. Ele é muito rápido, ele é rápido, ele é rápido. Ah, ele é rapidinho, nossa. Ele é rápido. É muito rápido. Olha isso. Caraca, mano. Ô, massa, velho. Massa. O Adam tá muito sensacional de boa, velho. Mano, pra caramba, tio. Ô, tem uma nova animação das espadas também. É a melhorada de One Piece, querido, não. Na minha opinião, é a melhorada, mano. É a melhorada, velho. É a melhorada, velho. Ó, tem uma nova animação de espada também, que eu vi quando você bate. Ah, aqui, ó. Olha isso. Ó, as espadas chegam a animação nova, ó. Ó. Caraca, que dói. Que louco. Olha aqui, olha aqui. Olha lá, mudou, mudou também, mudou também, ó. Eu acho que cada espada tem uma animação diferente. Bate com a Yoro, bate com a Yoro, Loshi. Boa, Loshi. Não, bate várias vezes, Loshi. Ah, não, tem animação também da Yoro. Eu acho que cada espada tem sua animação, velho. Nossa, mano. Ô, vem cá. Por que eu não tô conseguindo ativar o Haki, filho? Tem que matar ele. É, tem que fazer o treino. Tem que pegar a missão com ele. Eu já fiz isso, já fiz. Ah, pra pintar o Haki? Tem que pegar a missão com ele. Não, você tem que ter o Haki primeiro normal, e depois você pinta ele. Caraca. Ô, e também tem a nova Fênix, vocês sabiam disso? Agora tem a Fênix despertada, mano. Caraca, moleque. Ô, tem muita coisa nova. Ô, o que vocês acham da gente juntar e fazer uma batalha, velho? Toma, ó. Bora, 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 bora. Nossa, olha a animação do Episito. Olha a animação do Episito. Olha isso. Caraca. Nossa, a animação do Episito, velho. Que foda. Agora todo mundo escolheu uma fruta. Então, vamos. Todo mundo escolheu uma fruta. Caraca, mano. Mano, é que essa Adam, mano, um dia tem que parar e testar ela no Survival, velho. Tem novos olhos. Ah, sabe o que eu esqueci de mostrar? Bom, rapaziada. Esse daqui, ó. Esse daqui é o novo boss supremo da Adam. Toma. 50 mil de vida, galera. 50 mil de vida, mano. Até o Lost com o Setado Força não tá conseguindo derrotar o Roger, mano. Então, até o Setado Força não tá conseguindo. Tá, puxa. Eu consegui só bater um monte de vez, ó. Toma, toma. Ô, Tensinho, olha aqui. Eles não pucam aí. Bora ver? Bora, bora. Vamos ver, vamos ver. Olha aqui, olha aí. Lembra que você tinha pedido comida? Ó, botou direito. Toma. Toma. Caraca, mano. Deixa eu ver. Caramba. Ô, Crazy. Me bate aqui pra ver. Nossa, olha o drop do Roger. Caramba, tá acumulado. Meu Deus. E a espada dele tá 25 de dano. Sim. Tá, bate mais um. Vai. Deixa eu vou comer a comida. Olha a espada que ele dropou, Crazy. Olha a espada que ele dropou. Ah, se eu comer não dá uma... Dá uma... Tipo, recupera a minha vida. Quanta de vida você tem, Tensinho? Tô com 40. Boa, Lost. Bom, precisa de perder antes. Então, a espada do Roger, ela explode por conta da força do Haki, ó. Se liga, ó. Ó o barulho. Ó. Mano. E quando mostrou ele lutando contra a Barba Branca, tem esse barulho. A espada dele, 25 de dano. É. É mais forte que a Yoro. A Yoro era mais forte. Ela é mais forte que a Yoro. É mais forte que a Yoro. Não, 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 não. É mais forte. A Yoro é 29. A Yoro... A Yoro é 29? Era 20. A Yoro é 29. 29, deve ser mais forte. Não, mas eles alteraram, porque antigamente era 20, não era? Alterou. E ó como você corre com a Yoro, se liga. Ó. Caralho, que da hora. Ó, vai, vamos lutar, vamos lutar. A gente é assim, já. Não sei, vamos. Corre com umas frutas aleatórias, uma fruta aleatória, ou vocês querem escolher uma? É, fruta aleatória é melhor. No caso, o Crazy pega a Fênix, só que a gente, nós três pegamos uma fruta aleatória pra ver. A Fênix, o... Então, só que eu acho que tem que despertar a Fênix. Calma aí, mano. Ah, é facinho pra nós despertar a fruta, né, mano? Pelo amor de Deus. Nós tá com o poder do Game Mode, véi. Se não conseguir despertar, mano. Calma. Ó, pra despertar vai ser bem fácil. Raid. Aqui. Mano, como será a Fênix despertada, véi? Beleza, mas eu vou usar tudo. Come aqui sim, a Fênix. Cadê? Alguém, vai fazendo um dropper aqui, alguém, por favor, da santa aleatória. Eu vou despertar na Fênix. Caraca, mano. Consegue o... Mas é da hora vez daí de fruta despertada. Nossa, minha maestria não tá subindo nada, véi. Ó, vou ficar com... Todo mundo, todo mundo acerta 100 de maestria. Players, eu vou acerta em todo mundo. Arroba A, maestria, 100. Pronto. Aí, vamos pegar aqui e vamos ver a Fênix. Cara, quero ver a Fênix como tá agora e depois da despertada. Tá, essa aqui é a Fênix. Esses ataques. Ó, tá mais bonita a Fênix agora, ó. Tá bonitona, tá bonitona. Vem, véi. Ó, se liga. Ó, Fênix, aqui, ó. Oi, caraca. É, então tá mais bonita, Fênix. Agora, ó, vamos despertar ela. Deixa eu despertar ela. Pra despertar, eu preciso pegar a Rage. Então, ó, se liga. Quer ajuda? Não precisa não. Eu vou acertar a força. Ó, Rage. Nossa, tem. Peraí. Mano, eu quero ver se muda muita coisa, véi. Se mudar muita coisa, vai ser GG, mano. É, é da hora que eles estão explorando várias frutas. Antes eles não exploravam tantas frutas assim. Ó, vamos pegar aqui. Sim. Volta, matei. Ó, provavelmente já é pra ter minha fruta despertada. Vamos ver se tem ataque novo. Bom, não tem ataque novo, mas vamos ver se muda. Ó, eu não sei se muda. Cara. Ah, já era assim, não era não? É, não, não. Mudou a tesoura dela, a modelagem, pá. Eu não sei se muda. É, ela é tão mais bonita, ó. Se liga. Não, é, eu não sei se... Eu não sei se... Pra despertar a Fênix tem que se matar o Marco, tá ligado? Mas não mudou nada pra despertada pra normal. Ó. Vamos ver nos ataques. Deve ter mudado. Deve ter mudado. Deve ter mudado. É, deve ter mudado. Ah, não. Tem sim, tem sim, tem sim. Tem ataque novo. Tem esse aqui, ó. A despertada tem esse ataque, ó. Caraca. Que da hora, mano. Massa, gostei. Cadê? A forma dela não mudou a despertada, né? Não, não mudou a despertada pra normal. Só ganhou um ataque novo. Não, ela deve também ficar mais forte, também, no tecido de força, tá ligado? Ah, não. Sim, sim, sim. Ah, massa, gostei. Cadê? Já botaram as frutas aqui? Cadê? Tem essa aí? Vamos ver. Nem nada. Deixa eu colocar. Mano. Escolha as frutas aí. Ô, ô, já sabe o que vocês podem fazer antes? Enquanto eu escuro as frutas. Vou liberando os aqui. Libera os aqui. Já liberei. Ó, inhame. Eu vou colocar inhame, a dragon, a gomo. Vou colocar uma fruta boa, mano. Qual fruta mais eu coloco? Mera. Bota... É, bota a mera. A... Colocada a tsunami. A mago. Bota o mago aí também. A mago. E a venum. A buda, né? Que vai ganhar a venum. Ah, a venum é da hora. Ela tem modo, né? A doco e a venum. Vamos colocar a doco. A venum é qual mesmo o nome dela, veneno? É a... Não é rio rio. Não, a venum eu já sei qual é. A doco. A rio rio é o que tem o modo. Beleza. Ah, é. Doco. Vamos ver aqui mais uma. Colocada a big mom. Colocada a big mom. Tirou essa. Bota, bota, bota. É. Fruta nova não chegou. Ah, mas da última vez também. Eu tenho de fruta nova que chegou da última vez, cara. Tá ótimo. Pronto. Ó. Vamos à sorte aí que eu já tô com a minha. Você já despertou o haki de vocês? Pode ser, lógico. Primeiro, você tá despertando o haki. Despertando. Vai. Ó, pegou a doco. Lógico que pegou a doco. Qual é a doco? A doco é a do veneno. Veneno. Ó. Ah. Pronto. Agora tem os dois aqui. Calma, que quando você toma um pouco de veneno e depois você fica forte. Ó, eu vou citar o haki da observação pra todo mundo também, tá? Ó, barra aqui. Arroba a haki. OBS. Final observação avançada. A, XP. Arroba a. Pronto. Aí, tô com dois dedos de vida. Tá todo mundo pronto? Quero aí vocês. Pera aí que o pai... Caramba, você tem que ativar. O que? O haki, você tem que ativar... Você tem que ativar primeiro o haki e depois você pinta. Foi. Foi? Caraca, massa. Ô, eu vou dar o modo do Roger pra todo mundo também. Pronto. Ó, tô atestível. Modinho do Roger pra passar o efeito da força. Ó, modinho. Você vai matar o cara. Eu tô prelo. Ô, Lost. Caraca. Ô, Lost. Eu pensei que isso aqui era... Como é o nome? Ô, Lost. De uma forma. Ó. Pegou o seu olho? Você vai matar o cara de novo, Lost. Não, não vai. Agora não é, mano. Vai, veneno. Pega a sua fruta aí. Pega a sua fruta aí, veneno. Vou lá então, hein. Vamos ver. Pegou a mago. Opa! Falta só do T-C-V. T-C-V, não vai querer pegar a sua fruta, não. Tô aí, 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 tô aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Nossa, ó o boidinho, mano. O cara tá muito da hora, velho. Eu achei muito bonitinho esse tipulinho. Pá. Pegou a Gura. Eu peguei a Gura, 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 Gura. Ah, Gura? Gura. Gura ou a Gura? Gura, 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 Gura. Gura, nice. Então demorou, vamos pro fight então? Todo mundo tá com o haki do armamento. O haki avançado, eu... Você usa depois. Tipo, é quando tiver tomando dano eu uso ele? Não, da observação sim, quando você tiver tomando dano. E aí, tá todo mundo pronto? Mas você usa primeiro agora, os dois, pra pegar 200 de vida. Já usei, já usei, já usei. Então vai, um, dois, três, valendo. Vai. Cara, eu já até sei o que eu vou fazer primeiro. E tem um maninho aqui que tem força 7, mano. Calma. Nossa senhora. É, tem um maninho com força 7. É. É, né? Ô, Loxe, foge não, força 7. Ah, trilha. Foge não, força 7. E força 7, mano, o poder. Loxe. Vem. Cadê? Caraca, atrás de você, Loxe. Toma. Nossa. Toma. Toma, é o tsunami. Ô, o Loxe tá quase indo, o Loxe tá quase indo. Beleza. Ô, Loxezinho. Ó, enfrenta aí, meu. Quero enfrentar você, sim, mano. Toma. Ai. Nossa senhora. Eu não tô sabendo usar os ataques da minha Fênix. Nossa, é muito. Eu não tô sabendo usar o ataque da minha Fênix. Nossa, eu não tô sabendo usar o ataque da Fênix. Calma. Ah, entendi. Isso aqui você fica segurando. O Loxe morreu pro Tessive? Tessive, vem cá, filhão. Morreu, morreu. Nossa, olha isso aqui. Vamos lá. Calma aí, calma aí, Tessive. Nossa senhora. Nossa, deixa eu tirar os itens do show aqui. Ele tá lagando. Calma. Tessive, eu nem espalda esse corno. É. Tá bom, mano. Eu não era pra ir na espalda, não? Não, pode ir. Ninguém mandou o Loxe ser vacilão. Ah, tá. É, eu que vacilei, eu que vacilei. Beleza. Tá, eu tô regenerando. Ah, não tem muita coisa pra fazer. Vamos aí, Tessive. Ô, quem ganhar, eu tenho um presentinho, tá? Preparado. Preparado eu não tô. Só tenho 100 de vida, mas estou pronto. Vamos, então. Aí eu vou dar um presente aqui. Nossa senhora. Nossa senhora. É ouro? Toma. Não, não sei se é ouro ou não. Aí eu bati no Rain. Bate, Tsunami. Eu bati no Rain. Beleza. A Goro tá forte. A Goro é forte, né? É considerada a melhor fruta. Beleza. Toma. Ai, eu achei que eu tinha ganhado. Já era, morri. Ai. Nossa. Beleza. Quantas de vida você tá, Tessive? Socorro, Jesus. Ai. Socorro. 143. É. Nossa, eu bati no Rain ainda. Nossa, agora o Rain vai acabar comigo. Ai, moço. Beleza. Calma. Meu Deus. O Rain vai acabar comigo, velho. Beleza, Tessive. Aí, o cara voando ali com o poder do Skypie. Aí, ele tá por cima de mim. Eu tava procurando ele. O cara por cima de mim. O pai tá abundante. Nossa. Tá abundante. Então toma, Tessive. Ai. Toma. Nossa, olha que miserável. Eu tô sem o poder do meu. Eu vou morrer. Não tem como. Não tem como. Minha fruta já perdi. Eu perdi os poderes da minha fruta. Ai, não foi. Ai, não foi. Não foi. Como não? Tessive. Eu morri. Morri. Ai, ai, ai. Não, não. Eu morri. Não, eu vou morrer na volta do Tessive. Morri na volta. Morri na volta do Tessive. Nossa. Tessive do céu. Não, não, não. Tessive. Já era. Morri. 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 Não tem nem como. Caraca, mano. Mas tá na hora, velho. Eu vou mostrar um presente que eu vou dar aqui pro Tessive. Deixa eu ver o presente. Vou mostrar. Ah, beleza. É que agora tem os atiradores, né, mano? Pô, tá muito... Mano, caraca, velho. Tá massa demais. Atira, velho. Caraca, você é sagura aqui, mano. Muito foda. Eu quero ver a skill do atirador. Mano, tem várias skills, velho. Não. Caraca, mano. Que insano, velho. Que insano, velho. Eu ainda não sei utilizar as skills. Mano, mas esse aqui eu acho que deve ter que deixar uma parte 2 pra explorar. Porque, velho, criada incrível, mano. Rapaziada, se vocês comentarem a próxima vez, eu chamo a rapaziada aí. E a gente testa no Survival, sabe? Porque, mano, tem muita coisa nova, velho. Muita, muita coisa nova. Mas é isso, rapaziada. Download tá na descrição. Tamo junto. Forte abraço. E é nóis. E é nóis.